Tá, o que que a gente faz aqui agora? Tamo aqui mas... Tô tentando... Tô tentando usar meu lanchefugues, cara. Assim sim, mas não tá dando certo não. Ah, eu consegui atirar. Aí, atirei. Tô cara caçando, me caçando aqui. Vem cá, vem cá, vem cá. Puta aqui, pede. É, não dá pra colocar aqui não. Não dá? Não dá? Preciso jogar granada. Eu não explico a minha cara, velho. É um gênio mesmo, né? O cara tem todo mexer aqui, bem aqui do lado dele. O cara tem todo mexer aqui, bem aqui do lado dele. É, só que a gente não vai fazer explodir esse bagulho aqui, sabe? Toma. Ah, o Kurofado me mata como? Deixa aí, eu tô... ah! Ah, me matou também. Matou também? Aham. Ah, ainda é coisa de ninguém então. A gente não pode ficar em cima de buracar. Não pode o caramba, cadê? Eu vou explodir aquele bicho lá. Se tivesse com um dinamismo, tinha dado mais dano nele. Sim, eu peguei aqui agora. Caralho, o bicho é gigante.